Racer Silva, um tênis da fila com placa. Isso, uma placa de propulsão. É placa de carbono, Sérgio? Não, é de nylon. Mas eu vou te dizer que o tênis é bem interessante. Opa, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha e esse vídeo aqui é um vídeo de primeiras impressões do Racer Silva da fila. É de primeiras impressões porque ele chegou há dois dias atrás, eu só fiz duas rodagens no termo de fartlek com ele. Mais pra frente eu faço um review mais completo, ok? Primeira coisa que vocês devem querer saber é por que ele tem esse nome aí. Porque Racer Silva é uma homenagem a um dos atletas da fila dos anos 90, o mexicano Herman Silva, que é tipo o Marilson dos Santos dele. O Herman venceu duas vezes a Maratona de Nova York, 94 e 95, e desenvolveu um tênis com a fila chamado Trainer Silva. Segunda coisa que vocês querem saber, ele é muito macio e responsivo. Sim, a fila conseguiu essa fórmula com o uso do EVA e da placa de nylon que eles chamam de Speed Tech. Só de colocar no pé você já sente a maciez e quando você corre você sente que ele responde muito bem, é bacana mesmo, cara. Principalmente quando você fala de um produto desenvolvido 100% no Brasil. Como você pode ver, esse é um tênis alto, né? Esse é o número 42, ele tem 40mm de altura atrás, 30mm na frente, que dá 10mm de drop. Ele não é muito flexível, como é desesperado de um tênis com placa. Tem alguma flexibilidade? Tem, né? O cabedal, vocês veem que tem um grafismo externo bacana, né? Eu achei bonito. É um cabedal bem confortável, sem costuras internas. E apesar de eu não ter feito isso, eu acho que dá pra correr tranquilamente, sem meia com ele, tá bom? Como eu corri pouco com o Silvão, o apelido que eu dei pra ele, né? É impossível analisar a durabilidade do solado, mas eles usaram aquela borracha tradicional, que eles chamam de Evergrip. E a fila já usava nos outros modelos de performance deles, tá? A forma dele é larga o suficiente pra deixar meus dedos do pé bem livres ali na frente. Eu não tive que fazer também nenhuma adaptação na amarração. Agora, vamos a uma questão que é meio sensível pra mim. Olha, o tênis é bacana. Macio, responsível, com placa de nylon, super confortável, forma larga. Mas é um tênis pesado para os meus padrões. O número 42 pesa 315 gramas. Eu acho meio contraditório um tênis de 315 gramas ser chamado de racer. Que é o nome geral associado a tênis de competição que tem como característica principal o baixo peso. Os Kenya Racers, o KR3 e o KR4 da fila, que eu digo, né? Eu diria que ele está muito mais para um Trainer Silva reloaded do que um Racer Silva. Eu, por exemplo, só usaria ele naqueles dias de rodagem de Buena, sem me importar com o Pace. É tipo um Regenerativa, saca? Tem mais uma coisa que eu queria dizer. Eu acho complicado quando você toma a decisão de pintar parcialmente a entressola do tênis como eles fizeram aqui, sabe? Porque é muito difícil você ser 100% preciso e sempre vão aparecer algumas falhas. Mas isso é meio que estético só, né? Eu admito que é tipo um mimimi, tá bom? Então, se você quer um tênis com essas características que eu disse agora, super macio, responsível, com placa, confortável, forma larga. Se você não se importa com o peso do tênis, eu vou dizer que provavelmente você vai gostar bastante do Racer Silva. Principalmente por ele ser vendido por R$499,99. Que hoje em dia, para a realidade do mercado, a gente pode combinar que é um valor bem razoável, tá? Se tênis começa a ser vendido amanhã, dia 11 de setembro, exclusivamente no site da fila, fila.com.br. E na Velocita, que são meus parça. O link tá na descrição. Você achou bem que podia rolar um desconto, né? Pô, que despaus, dá pra descontar? Olha. A fila tá fazendo um negócio chamado upgrade. Você tem que postar uma foto de um tênis de corrida velho que você tenha nos stories do seu Instagram. O seu perfil tem que ser aberto, tá? E daí você usa a hashtag TheFilaUpgrade. A marca vai analisar o desgaste do tênis e quanto maior o desgaste, maior o desconto. Que pode chegar aí até 30%. Daí você pode usar o desconto lá na Velocita. Bacana, né? Então é isso. O que vocês acharam do Racer Silva? Conta aí pra mim nos comentários. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Se você gosta do que a gente faz por aqui, por favor, se inscreva no canal. Toque no sininho pra receber as notificações dos vídeos novos. E... fui!